É parceiro aqui, é o cabeleiro aqui, é o pai dele aqui, o filho dele, o filho dele e o pai dele. É, vai deixando joinha, joinha, se inscrevando no meu canal, eu sou nego de barra. Se for inscrito agora, vai escrevendo aí. Ele faz um desenho aí na cabeça, ele faz um desenho, ele faz um apoio, ele fez meu já. Ele fez meu apoio aqui, é detalhe. Ficou top, eu gostei. Super, fico, espé. Valeu, valeu, fio.